Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o namoro da Olivia Rodrigo com o Louie Patrick. O menino que fez a Nola Holmes com a Millie Bobby Brown e a nossa Olivia Rodrigo, que nos deu aí talvez a maior fofoca da era, TikTok, até hoje imbatível. Eu acho que nada que estourou no TikTok seja maior do que Olivia, Joshua e Sabrina. Então assim, a gente tá vendo aí um casal teen. Na verdade, eles não são mais teen, que tecnicamente o teen acaba com 19, eles já estão indo pros 21. Mas a gente tá vendo um casal de jovens, adultos, empregados e lindos. Pela primeira vez, desde o Joshua, mas a gente tem vários pontos que a gente vai traçar aqui. A Olivia, no olhar público, arramou um namorado da idade dela. Empregado. Porque, gente, desculpa, produtor de não sei o que... DJ! Isso não é empregado. Isso é um Snapple Baby que pegaram o dinheiro da família. E porque estão nos Estados Unidos, né, lá no país de primeiro mundo, acaba que esses empregos acabam dando um retorno. Que aqui no Brasil não daria retorno pras pessoas se elas não tivessem um QI, umas coxinhas quentes. Então assim, desempregados, mais velhos, mais tóxicos e feiosos. Então, gente, tá rolando uma epidemia em Hollywood. Todas as estrelas, as execs, Olivia sendo uma delas, né? Então todas as execs estão maluquinhas da cabeça, namorando homens feios e tóxicos. Alguns a gente não pode provar, mas a gente sente no coração que tá vendo... Mas a maioria delas tá namorando menina aí de atitudes questionáveis. E ainda nem bonitos são. E vocês que ficam defendendo um homem... Amanda, você tá muito foda as notícias. Por que que vocês ficam foda? Ai, meu Deus. Parem de defender homens. Parem de ter dó, gente, de proteger um homem. Eles nunca vão te proteger, tá? Fica muito tranquila, fica muito em paz nisso. Fala, Isadora. Eles criaram um sistema de notas pra falar das mulheres. São um dos maiores fomentadores da rivalidade feminina, entendeu? Fazem gaslighting com vocês e vocês ficam defendendo porque eles... Ai, aparência! E sabe o que eu acho? Eu sinto que as meninas defendem, não só por causa do machismo intrínseco, que é enraizado em nós também, mas é porque como elas sentem na pele... Porque mulher é maravilhosa, mulher é empática, né? Mulher é incrível. Como a mulher sente na pele o que foi ser julgada pela aparência? Porque todos nós, gente. Todas. Todas nós. É porque a gente tá falando de incels na internet que falam que a Zendeia e a Marla Robyn são medianas. Então, assim, vocês já sabem onde é que tá, né? Como é que as pessoas, as mulheres, do dia a dia se sentem. Então elas sabem como é. Então elas não querem fazer com que outras pessoas se sintam da mesma forma. Elas têm empatia. Elas não querem repetir o que fazem com elas porque elas têm empatia. Porque mulheres são filhas de Vênus perfeitas maravilhosas. Elas sofrem na pele o tempo todo. Elas são perfeitas. Elas são afrodites da vida real. E elas sabem o quanto é difícil ser mulher. O quanto a gente é julgada pela nossa aparência. Não é sempre ou quase. É desde que a gente pisou na terra. Saímos da barriga de alguém e já somos julgadas sobre a nossa aparência. Então a gente não quer ver outras pessoas passando por isso. Porque, às vezes, outras pessoas são homens. E a gente não deve ligar. É só comédia e anedota. Tá bom, gente? Mas, enfim, tá tendo uma epidemia em Hollywood. Sobre isso, homens que têm o caráter duvidoso e a beleza questionável. Namorando grandes gostosas, com carreiras e muito sucesso. E a Olivia Rodrigo, gente. A mais jovenzinha desse pacote. Tá aí pra quebrar a maldição? Será que ela fez diferente agora? Ela finalmente parou de namorar vampiros pra namorar um menino bonitinho da idade dela com um emprego? Vamos dar uma analisada? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vamos falar da fofoca, porque, obviamente, a gente serve chá pra vocês. E ajuda a gente a chegar em 200k nessa internet, porque a gente sempre pede pra vocês nos ajudarem. E teve uma pessoa que comentou no vídeo passado, eu quero só dar uma adentro, falando assim... Hum, vocês não ligam pra opinião da gente, mas querem a nossa ajuda pra crescer? A gente não liga pra opinião de vocês que não gostam da gente, de vocês que querem continuar, a gente liga sim. Você pode até discordar da gente, mas discordando no amor, no carinho, a gente quer você aqui, com certeza. A gente tá aqui pra debater, se vocês estão de comentários, então é um grande debate. Agora, se você é heiter, se você tem ódio pra atacar nos outros, principalmente em mulheres, a gente não quer você aqui. Exato, é isso que a gente tá falando sobre, tipo, não ligar pra opinião de vocês. Agora, de fato, se você discorda, a gente não liga, a gente só quer que vocês falem de forma, tipo, eloquente. Até porque, gente, a gente quer criar uma comunidade aqui na internet de pessoas pensantes, com pensamentos pensantes. A gente não tá querendo robô. Exatamente. A gente não tá querendo bot aqui. E vai seguir a gente nas redes sociais também. Sim, por favor, vai ajudar a gente lá. Temos Instagrams pessoais, tem do canal. Vamos lá ajudar a gente a crescer por lá também, porque se você fica só aqui, você perde todo o conteúdo, gente. Quem acompanha a gente aqui no canal, desde o início, a gente fala sobre a Olivia Rodrigo. Desde que todo o escândalo e a treta do triângulo amoroso Joshua, Olivia e Sabrina estourou aí na mídia. A gente já cumpriu todas as fases desse triângulo amoroso. A gente vai deixar aqui pra vocês. Uma playlist, né? É uma playlist pra vocês aqui, pra vocês assistirem todos os vídeos na ordem. Mas pra relembrar, basicamente, né? A gente teve aí Driver's License, a primeira música que estourou Olivia Rodrigo. Trazendo pra gente um triângulo amoroso entre duas pessoas que também eram muito conhecidas pelo público jovem. Sabrina Carpenter e Joshua Besser. E essa treta, gente, de que o Joshua teria largado a Olivia para ficar com a Sabrina. Continuou dando pano pra manga pra gente durante mais de um ano. Que foi música de um lado e música do outro. E pessoa falando daqui, indireta daqui, indireta de lá. Pelo menos a gente teve música boa de todos os lados, graças a Deus. É muito bonitinho que a gente teve várias músicas fofas e tal. Mas era um shade, gente. Era uma galerinha aí de 18, 19, 20 anos, shadeando todo mundo. E só resumidamente, pra quem não sabe nada dessa história, Olivia Rodrigo e Joshua Besser fizeram o High School Musical The Music The Series. Começaram a namorar lá. Nunca foi confirmado, mas todo mundo tinha certeza. Aí quando ela foi lançar o Sarah, que foi seu primeiro álbum, com, né, seu primeiro single, o lead single do álbum, o Driver's License, todo mundo teve certeza. Porque como ela já tinha dado dicas e eles já tinham falado sobre um relacionamento passado, ela deu basicamente todos os breadcrumbs, né, todas as migalhas de pó. Até a gente chegar no final da história, que era a Driver's License. Só que todo mundo ficou procurando a loura da música. Quem que é a menina loura mais velha, pela qual ela foi abandonada, e chegaram em Sabrina Carpenter, porque ela também já tinha namorado de Joshua Besser. Então, realmente, todo mundo achou assim, será que é uma grande teoria da conspiração? Mas tal qual Britney Spears era verdade. Começou com uma teoria maluca de fã, falando, gente, acho que ela não tá muito bem na cabeça, não. Acho que ela tá sofrendo aí com tutelagem, lá, lá, lá. E era verdade? Aqui também era verdade. Poderia ser uma grande fic, Driver's License, não sei nada sobre nada. Só uma música da Olivia mesmo, mais poética, mas não, era sobre essas pessoas. E rendeu muitas e muitas coisas, inclusive, gente, outros capítulos, porque depois de toda a confusão do Joshua indo aí no Zach Sang Show, falando assim, quem ama, não faz o que Olivia fez. Porque ele não acredita no amor que ela falou que ela sentia por ele, porque ela basicamente o jogou pros leões. Teve várias e várias coisas. Ninguém imaginava que esses três iriam estar num lugar mais confortável. Mas, paz, pra terceira temporada de High School Musical, The Musical, The Series, eles apareceram juntinhos no red carpet, abraçadinhos, se conversando, curtindo foto, ela postando foto, falando, eu amo essas pessoas demais. E aí ela foi no Jimmy Fallon, há pouquíssimo tempo atrás, acabar contando um episódio que todo mundo sabe, que se refere de novo ao Josh Robertson. Ela nunca deu nome aos bois, mas todo mundo sabe de quem que ela tá falando, quando ela falou que ela acidentalmente seguiu um ex-namorado. I had this very embarrassing encounter once, where I was stalking my ex, as one does, sue me, sorry. Tell me about that. And I accidentally followed him, because I was stalking him. And I was just following one person, so it was super obvious that I was following him. And my friend ran into my room and was like, oh my God, did you mean to follow him? Like, unfollow him. And I went and I grabbed my phone, I'm like, oh shoot, oh my God. And I went to open the Instagram app, and the second that I opened the app, my phone died. Oh my gosh. E como vocês podem ver, gente, a Olivia, como ela disse, ela não segue ninguém, então ela tava seguindo uma pessoa só, e todo mundo viu na época que era o Joshua Besser. Então mesmo que ela não tenha falado o nome dele na entrevista, todo mundo sabe que ela se refere a essa época do meio do ano passado, e ela tentando dar uma engalobada aí na galera, falando ah, gente, ela foi hackeada, gente, meu Deus, cuidem, cuidem das suas redes sociais. Mas no final ela tinha seguido o Joshua acidentalmente mesmo. Então assim, como ela tá falando sobre ele na mídia, acabou falando, essas coisas, tá tudo bem, tá tudo certo, capítulo fechado, vamos seguir em frente. E a gente já falou aqui no canal sobre o histórico da Olivia Rodrigo, mas depois do Joshua Besser, gente, foi só ladeira abaixo. Primeiramente foi um produtor de 26 anos, muito mais velho do que ela, principalmente na época que eles namoraram, chamado Adam Faze. O amor durou pouquíssimo tempo, foi só alguns meses, mas a gente mal sabia que o pior ainda estava por vir, que o Adam Faze não seria nem o pior namorado de Olivia Rodrigo, porque no meio do ano a gente veria Olivia andando, passem pra baixo, com um outro produtor musical, o DJ, chamado Zach Baia. Eu não tô aguentando mais esses DJ feiosos, com o histórico podre, namorando gostoso, mas tudo bem. O Zach Baia, também mais velho que o Olivia Rodrigo, já havia namorado Madison Beer, outra gostosa também do mundo da música, que já fez diversas músicas falando mal dele, de seu ex, o quanto ele era tóxico e tenebroso. Tem um vídeo dos dois brigando acaloradamente na rua, ou seja, ele já mostra que ele não é um cara muito legal. Ah, porque teve uma pessoa, né, a galera falando, O que você tá falando de chamando de feio, mas não fala porque ele é tóxico? Vamos falar agora. Feio, tóxico, faz gaslight com as meninas, violento, preciso continuar? Inclusive, gente, a gente fez um vídeo falando sobre as teorias de pra quem Olivia Rodrigo escreveu o Vampire. E uma dessas teorias, e a mais forte de todas, é que teria sido para o Zach Baia. Um homem cheio de músicas a seu respeito, não é mesmo, gente? E o que é interessante é que ele sempre só namora a menina nova, bonita, que tá chegando no auge. E é interessante também, né, que as músicas sobre ele nunca falam bem dele. Nunca, nunca. É sempre um cara tóxico, que suga, me suga, é vampiro, só parece à noite. É realmente bem difícil. É que parece que esses caras que são, tipo assim, riquinhos lá nos Estados Unidos e branco, e que não deu pra nada, não gostou de estudar, não é academicamente inclinado, eles viram isso. É. Em Hollywood, produtor de alguma coisa, porque tem conexão e anda com essas meninas, tipo, Kendall Jenner, essas modelos que ficam dando moral pra esses bosta. E é isso que eles fazem. Eles pegam menininha porque eles são, tipo, bem conectados, as menininhas, tipo, ficam meio que deslumbradas por causa que, né, menina nova é mais suscetível a isso mesmo. Mas pergunta se eles conseguem namorar menina da idade deles. Nossa, você toda de 30 anos, não consegue. Ah, jurou, né? Não consegue, entendeu? Tem que namorar menininha de 20. Eu não tô desmerecendo mulheres de 19, 20, 21 anos, mas é que a gente que já passou por essa idade, sabemos, meninas. Que a gente, é, pequenos bichinhos na floresta, que depois dos 30 anos a gente vira loba, ou pelo menos a gente tenta, né? Mas, assim, cara, é muito bizarro. São comportamentos predatoriais muito absurdos, e aí quando a gente tenta atirar com bom humor, só dizendo que o cara é feio, vem gente pra defender o cara. Eu fico, tipo, assim, gente, fica a struggle, ó. A gente já vive num mundo tão difícil, parem de defender, tipo, homens brancos, entendeu? Mas, agora, a gente tá vendo uma luz no fim do túnel, porque desde outubro desse ano, tá aí saindo especulações de que a Olivia estaria saindo, finalmente, com um menino bonito da sua idade, o Louis Patrick. Com emprego! Com emprego, um ator, gente. Ele fez Enola Holmes 1 e 2, ele é mais conhecido por esses trabalhos, mas ele é um menino lindo, ele é britânico, e desde outubro desse ano, eles estão sendo linkados vários tablados, tipo The Sunny, afim, já falaram que eles estavam se conhecendo melhor, que eles tinham sido vistos aí, tiraram até fotos deles num mesmo evento, andando por Londres, todo mundo falou, ó, tem coisa aí, tá? Tem, tipo assim, onde a fumaça fogo, tem coelho nesse mato, e de fato era. Em eventos que a Olivia ia, ela tirava foto com pessoas que estavam ali, e a galera viu o Louis no fundo da foto, aí foi continuando, passando o tempo, viram ele apoiando a Olivia Rodrigo, quando ela participou do SNL, ele tava ali tirando foto com fãs nos bastidores, quando ela fez um show no Jingle Boy, ele tava lá, ele foi filmado na plateia, curtindo, filmando ela, dançando, cantando as músicas dela, de cor, ou seja, um cara que tava ali pra apoiar ela também, toda a sua carreira, então todo mundo já tava esperando, que em algum momento a confirmação viria. A confirmação veio agora, essa semana, quando eles foram fotografados em Nova York, com o maior peer ever, gente, tirando fotinhas um do outro, com mãozinha bobando o bobão, balançando no meio de Manhattan, então, tipo assim, realmente, eles estão assumidos, não estão escondendo, e estão juntos, assim, eles têm a mesma idade, nasceram no mesmo ano, têm o mesmo tipo de emprego, são lindos e iguais, um casal bastante interessante de acompanhar, bonitinhos e tudo mais, e será que a gente tá vendo Olivia Rodrigo, nessa onda onde feios estão no poder, fazendo aí o quê? Quebrando essa maldição, porque gente, vocês tão vendo todas as exects, né, na casa dos seus 30 anos, ou há uma loucura que acontece com mulheres aos 30, que não acharam seus parceiros, acreditamos nós, que a gente vê até na vida real, a galera fica um pouco mais desesperada pra casar, fica andando as coisas, andando um pouco mais rápido, que é natural da idade, que a gente não tem mais tanto tempo a perder assim, mas isso às vezes se reflete em escolhas, que não são as maiorais pra você, e a gente tá vendo isso acontecendo, com a Ariana Grande fizemos vídeo essa semana, com a Serena Gomes fizemos vídeo essa semana, Miley Cyrus também tá namorando um produtor, meio maluquinha, feiozinha, de 24 anos, Demi Lovato também agora, a Demi até passou um pão, porque essa menina já passou por tanta coisa. Ela já sofrou tanto, e pelo menos agora ela tá do lado de um cara, que também tem a sua jornada com a sobriedade, pelo menos os dois podem se ajudar, vamos ver no futuro o que vai dar. Nesse caso, beleza, não é tudo, mas assim, até Rosalia, gente, desmanchou seu noivado, seu relacionamento de 3 anos com o Raul Alejandro, que deve ter feito merda, com certeza. Conta, não tem dúvida. Porque ela não terminaria o relacionamento com ele, eles tinham música juntos, eles tinham uma parceria, não terminaria se ele não tivesse feito bosta. Mas ele fez bosta, e agora ela tá namorando com aquele Jeremy Allen Scott, que é o novo galã feio do Twitter, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só quero falar uma coisa, o cara desmanchou um casamento assim que ele ficou famoso, assim que ele entrou pro mainstream, e agora já tá pegando uma gostosa lista A. Isso me cheira radiação em muitos níveis. Sabe, você tem um bebê recém-nascido, que eu acho que é o caso dele também, não me corrija se eu estiver errado, com uma mulher que ele tava há muitos anos, que não é do olhar público, assim que ele ganhou um gostinho da fama, pisou um pouquinho na água da fama, chutou ela, pegou uma Rosalia. Isso me dá um cheirinho de alpinície social, de interesseiro, radiação. Assim, o cheiro é clássico, né menina? Nada contra esse rapaz, ele trabalha, ele tem o dele, ele nem é um desempregado produtor aí, que fala que tem, né? Mas, ele é outro também, que tipo assim, cara, não sei. Cara, bem duvidoso. Cara, não sei, não bota minha mão no fogo não. Também não. E se você for olhar, a galera tipo assim fala, Nossa, vocês estão falando que esse é o melhor namorado da Liv, ele é o primeiro que ela tá namorando, nem o Josh? Não, se você for olhar a lista dessas estrelinhas teens aí, no início, todas tiveram o primeiro bom namorado. O Nick Jonas, pra todas. Quando a Helena era novia também, os primeiros namoradinhos, ela era aqueles menininhos de Vitória, não sei o que, eles eram bonitinhos. Exatamente, o Joe Jonas foi o da Demi, o primeiro é sempre legal. É sempre bonzinho. É sempre bonzinho, o primeiro no olhar público, ele é sempre maneiro. Depois começa uma sucessão de cara a merda, que traumatiza as meninas, e deixa elas doidas. Exato. E foi literalmente o que aconteceu, gente. A Demi teve o Wilma e traumatizou a bichinha, a Selena teve o Judge e traumatizou a bichinha, a Miley teve o Lina e traumatizou a bichinha, todas traumatizadas, e enlouquecendo que chegaram aos 30 anos, não da forma como elas imaginavam chegar. A Helena teve o Mac Miller e traumatizou a bichinha. O caminho é sempre o mesmo. O primeiro namoradinho, tipo, baunilha, bonitinho. Depois elas pegam o que até faz sentido, no início a gente até shippa enquanto fã, mas depois a gente vê assim, puta que pariu. Meu Deus, traumatizou. Complicado isso aí. Aí chegam aos 30 anos, as pessoas já estão... Bichinha, chega ferrada de cabeça na cidade. Desse jeito aí. Desse jeito aí que você está vendo, né? Aí entra os Benny Blanco, entra os Items Later. Aí a galera até fala assim, ah, mas ela está feliz pela primeira vez em muitos anos. Complicado isso aí, ela está feliz pela primeira vez agora que ela está namorando. Complicado isso aí. Complicado isso aí, é uma pessoa que não sabe, mas ele trata ela bem. No formato que obrigação. Ah, porque chamou ela de perfeita e não vi... No formato que obrigação. Imagina você namorar uma pessoa que não te acha perfeita. Entendeu? Então assim, Olivia Rodrigo bastiando as mudanças, filha da Taylor Swift mesmo, que Taylor Swift pelo menos agora também quebrou o ciclo, porque chegou nos 30 anos, terminou com o Joe lá, maluco, que escondia ela de Deus e o mundo. Aí começou a namorar o maluco do Matt. Até ela surtou, né? Deu uma surtada. Até a Taylor Swift nos modos dela surtou. Que nunca deu chance pra face. Aí agora, pelo menos, ela virou... Virou topo. Consertou. Tá com um nome ótimo. Nosso papai, Travis Kelce. Tá com um nome ótimo. E agora parece que Taylor Swift inspirou a Olivia. A Olivia foi pelo lado da Taylor, e não das amigas dela da Exect, da Disney. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aí o que vocês acham dessa teoria. Não briga com a gente nos comentários. Para de xingar a gente nos comentários. Vocês não sabem quem a gente é, onde a gente mora. É, não é. Então não, para com isso, gente. Oi, gente. Boa noite. Para de me xingar nos comentários, que vocês não me conhecem. Vocês não sabem como eu sou, quem eu sou. Vocês nem moram onde eu moro. Vai se fuder todo mundo. Não brinca com a gente. É só um vídeo de anedoto. Se você é fã desses caras, faz tudo bem. Reserva o direito de ser. Exato. E nos reserve o direito também de não gostar da pessoa. Porque vocês podem não gostar de tudo que a gente é fã. A gente não liga. Então é isso. É isso que a gente já se assusta. Um beijo. Tchau.